Olá pessoal do Bocaima, eu sou o Lucas Perillo e estou aqui hoje com o professor Maurício Quezada do México, ele tem uma parceria muito grande aqui com o FMG, com o professor Geraldo Wilson, com o professor Federico, tem alguns trabalhos em comum. Professor, é um prazer conversar com você, a gente vai conversar um pouco de portunhol aqui. 100% portunhol. Professor, para começar então, gostaria que você se apresentasse, fale de onde você trabalha, qual foi a sua história aí na ciência? Ah, sim, que bom. Eu estudei minha graduação em Biologia na Universidade de Costa Rica. Eu sou originalmente de Costa Rica, mas agora sou mexicano costarricense. E depois eu tive meu mestrado e doutorado na Universidade de Pensilvânia, em Estados Unidos. Depois voltei a Costa Rica uns anos, trabalhei lá e depois me fui a México a trabalhar na Universidade Nacional Autônoma de México. Eu trabalhei originalmente como pesquisador do Instituto de Biologia na Estação Biológica Chamela, que é uma estação biológica muito importante de México. Tem mais de 35 anos de pesquisas em essa pesquisa tropical no mundo. E depois fui ao Instituto de Ecologia, mas a um departamento de recursos naturais em Morelia, no campus de Morelia. Atualmente sou secretário de pesquisa e postgraduação da Escola Nacional de Estudos Superiores e pesquisador do Centro de Investigação em Ecosistemas da UNAM em Morelia. Certo. Bacana demais, professor. E hoje você veio dar uma palestra aqui sobre polinização, né? Sobre a síndrome de polinização, que é um assunto muito interessante, né? Que tem sido estudado há muitos anos já, né? Mas explica aí para o nosso público o que que é essa síndrome de polinização? O que que são esses padrões de polinização? Aham. Sim, esses síndromes de polinização originalmente foram estudados por historiadores naturais, né? Antes de Darwin e depois Darwin formalmente estabeleceu a relação entre a morfologia floral e de seus polinizadores, né? Então Darwin indicou que as plantas, as angiospermas, têm uma relação direita de la morfologia floral com seus vectores que dispersam polen para a produção de frutos e sementes. Sim. Então isso é um estudo muito amplo, né? Que envolve tanto estudo dos polinizadores, das plantas, né? Isso. Saber a sincronia dessas relações, então é um trabalho muito interessante. Uma coisa interessante é que uma pergunta que sempre intrigou a Darwin foi essa grande diversidade de morfologia floral em angiospermas, né? Sim. E também a rápida evolução de angiospermas. Então ele considerou como o mistério abominável das flores, né? Sim. Sim. Que é uma pergunta que está aberta, todavia. Sim. O porquê dessa diversidade tão grande, né? Isso. De formas, cores, odores, né? Isso. E como evoluiu tão rápido, né? Em tempo evolutivo, sim? Tem, por exemplo, mais de 50 mil espécies de orquídeas que têm todas formas diferentes e todas formas muito elaboradas, né? E na sua palestra também você tratou sobre os polinizadores principais e os polinizadores secundários, né? Porque cada flor pode ter polinizadores específicos e também pode ter uma ampla distribuição de polinizadores naquela mesma flor, né? Então qual que é a importância desses polinizadores secundários para a história de vida mesmo das plantas? Sim. Nós hipotetizamos que as plantas têm, em geral, no estúdio demonstra que as plantas têm grupos funcionais ou polinizadores principais, né? E tem outro grupo que não são tão eficientes, mas têm algum efeito sobre a reprodução de plantas que consideramos como grupos secundários. E esses grupos secundários, sistemáticamente, são grupos ancestrais e possivelmente indicam transições evolutivas que passaram de um grupo funcional a outro, né? Então, esses grupos secundários que temos agora possivelmente foram grupos primários no passado, talvez. Então tem uma relação dinâmica em tempo evolutivo entre os polinizadores e suas flores. Nossa, muito interessante. E ainda você falou sobre a importância desses polinizadores no contexto dos serviços ambientais, né? Qual que é a importância, então, tanto desses polinizadores primários quanto dos polinizadores secundários nos serviços ambientais prestados para a natureza? Sim, é muito importante. Um dos serviços ambientais de regulação que foram descritos como os mais importantes são os serviços de polinização. Então, muitas espécies de plantas cultivadas são dependentes de polinizadores animais. Então, requerem do serviço de polinização. Muitos desses polinizadores têm seus nidos e se alimentam de florestas naturais e muitos desses polinizadores também proveem um serviço ambiental para os cultivos. Sim, sim. E tem alguns exemplos muito particulares ou muito eficientes no México, como, por exemplo, as relações entre as abelhas de abóboras e as abóboras, sim? Sim, sim. Que são originários ambos de Mesoamérica. Sim. Então, as abelhas de abóboras têm seus nidos nas florestas naturais e também se alimentam de muitas outras espécies de curvitáceas nas florestas naturais. Mas também tem uma relação com as abóboras cultivadas, sim? Sim. E outra coisa interessante é que as abóboras cultivadas também têm as abóboras silvestres próximas aos cultivos. Então, tem um sistema que é uma interface entre áreas cultivadas e áreas naturais e por isso esses serviços ecossistêmicos são muito importantes quando tem áreas naturais próximas a eles. Sim. Essa é uma razão porque é muito importante proteger essas áreas naturais próximas. As plantações, né? Os cultivos. Isso. Isso. Os cultivos e também zonas de cidades ou cercanas a povos pequenos também, né? Sim. Muita gente tem cultivos pequenos em suas casas, no campo, né? Eles ajudam muito, né? Isso. Então, professor, para finalizar aqui, a gente gostaria de saber uma referência, algum artigo, alguma coisa que o pessoal que interessa nesse assunto possa ler. Tem alguma indicação, assim? Sim. Eu tenho uma página web da UNAM que pode visitar e tem os artigos que é publicado lá. Pode pegar esses artigos. E esse trabalho de síndromes foi um trabalho que publicamos recentemente, em 2014, no jornal Ecology Letters, sim? E pode também, se você me inscreve, pode enviar esse artigo. Vou colocar então o seu contato aqui no vídeo. Tá bom. Professor, realmente foi um prazer. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você. Obrigado a você. E quem tiver interesse, procure os trabalhos do professor e outros trabalhos também. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.